Eu vi coisas como server português, como o Apache que você coloca em um pendrive e você pode fazer uma aplicação web em um pendrive. É uma maneira de fazer isso com o Glassfish? Com o embedded? Sim, sim. Essa é uma pergunta simples. Ele perguntou, por exemplo, que eu já vi, por exemplo, servidores de Apache que podem ser rodados dentro de um pendrive. O Glassfish embutido é a mesma coisa que eu posso fazer isso? Essencialmente, o que a gente faz é criar uma aplicação de Java SE, que você coloca exatamente em um pendrive também. E aí você usa, por exemplo, dependência de... Dependência de vocação. Oi?